Antes da largada, medição de pressão arterial e da glicemia e ainda um pré-aquecimento. Chegou o momento de iniciar a corrida que premiou os 10 primeiros a completar o percurso de 4 quilômetros. O foco é proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas, para a população. Hoje em dia, esses eventos servem para lançar, colocar a semente na cabeça das pessoas da prática de atividade física. Que é aliado a uma alimentação saudável, é o foco principal que a gente tem para a saúde da população. A corrida Unimed Teresina contemplou a categoria geral, envolvendo pessoas da comunidade e aconteceu em Caxias pela primeira vez após um grande evento realizado na capital piauiense. E o incentivo principal das pessoas é a prática de esporte. E o Caxias quer sentir isso muito próximo, e assim nós estamos fazendo. Isso nós já fizemos em Teresina, essa corrida, foi um sucesso, mais de 800 pessoas participaram. E aqui, pelo que estou vendo, está muito entusiasmante. Muita gente participou da corrida por ser amante de esportes e também por se preocupar com a saúde. É bem legal, eu gostei da ideia e eu estou vindo com a minha família correr. É bem legal a ideia deles. A gente pode estar melhorando as nossas condições físicas, principalmente para mim, que já sou portadora de hipertensão, então para mim isso aqui está sendo muito importante. Tudo isso é importante, melhor ainda quando vem acompanhado de um prêmio como forma de incentivo. E Caxias está bem representada. Os atletas Abraão Bahia e Claudilene Ramos conquistaram o primeiro lugar. No primeiro momento eu quero agradecer a Deus pela saúde, agradecer a minha família que apoia muito, e também todos os atletas do Grupo Estrela Maior. Isso aí prova só o trabalho que a gente tem no dia a dia, são os treinamentos pesados, para estar representando bem a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, Brasil. Bom, estou muito feliz, graças a Deus, deu o primeiro lugar. Queria muito ganhar a bicicleta, para pedalar mais um pouco. Estou muito feliz porque é muito treinamento. Quero agradecer aqui ao meu treinador Ricardo Souza, a toda a equipe que treina com a gente, a equipe Fuga. Estou muito feliz pelo companheirismo de todos nos treinamentos, que é o nosso foco principal, é nas competições. O evento que incentivou a prática esportiva, que é uma forma de cuidar da saúde, foi transmitido ao vivo pela rádio Sinal Verde FM. De acordo com o médico oncologista Glauco, a prática esportiva pode prevenir até o câncer, que é uma doença que afeta não só mulheres, mas também a classe masculina. Para os sedentários, o médico recomenda iniciar a prática de atividade física o quanto antes. Então o recado é fazer atividade física, porque o que é que mata? O que mata é uma dislipidemia, o que mata é uma doença coronariana, é um AVC. E todas essas doenças, a obesidade aumenta a incidência e aumenta a chance de morte. Enfim